Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estou começando aqui mais um episódio do Crash Bandicoot Insane Trilogy. Vamos aqui continuar com o Crash 3, eu vou jogar agora esse próximo Warpum com a Coco, no outro episódio eu joguei com o Crash. Vamos agora ao quarto Warpum, na quarta sala. Acho que tem fases aqui que inclusive são exclusivas da Coco mesmo. Vamos lá, fase Sphinxnator. Então agora ali, a dica também é que eu vou precisar de uma joia azul para passar por um caminho, uma passagem secreta aqui. Ah, safado! Essas fases aqui só são ruins para pegar relíquia, mas a fase em si não é tão difícil. Bom, esse lado esquerdo aqui é só para a gente praticar o movimento do Super Giro que eu adquiri no Warp Passar, né? Na sala infernal e depois que enfrentei o Trope. Então lá não tem caixão aqui. Então lá não tem caixas, mas lá tem vidas. Ganhou... Ah, tá! Alguma coisa da Coco aqui. Não lembro o que é, mas na edição eu devo colocar aqui o que significa isso. Aliás, eu estou querendo vida mesmo. Vou ver se eu consigo voltar lá. Pergunta sem a Coco. Tem que tomar cuidado aqui com essas lanças. Bom, o inimigo que tinha aqui já foi. Só tem uns buracos aqui. Isso, agora eu vou por aqui. Eu tenho que usar a derrapada, pular, dar um pulo duplo e girar. Apertar o botão quadrado direto para girar. Valeu, era bom ter feito isso mesmo. Bom, aquilo que eu fiz no outro episódio lá, do Momento de 100, dá para fazer aqui também. Acho que foi o episódio passado. Não, foi o episódio retrasado. Momento de zen, né? Foi a outra fase dessa aqui que eu fiquei desviando dos ataques do macaquinho. Aí quando ele não tinha mais o que jogar na Coco, aí ele desistiu e foi embora. Depois que a gente destruiu os lugares que ele estava. Ah, não vou esquecer de uma coisa aqui, que eu estou na série original mesmo. Na série original que eu falo, na série do jogo original mesmo, eu esqueci. Que é um checkpoint que tem aqui atrás. Nossa, quase caiu. Aqui ó, esse checkpoint palhaço. Olha a porta ali, nem lembrei dela. Não tem mais nada aqui, tá certo. Agora não vou esquecer mesmo. Pelo menos está marcado aqui. Então se eu morrer, volto daqui. Eu já ganhei umas 4 vidas a mais aí. Então, ganhei a mais é legal, né? Bem lógico. Tem que tomar cuidado aqui. Pensa que eu sempre sou pego por essas armadilhas aqui. Mas tem que estar meio vacinado aqui. Acostumar a fase, né? Para quando chegar nesses momentos aqui, não sofrer. Aliás, eu não peguei a joia azul. Dá não. Então não vai dar para pegar outra joia. Eu só acho que uma delas eu ainda consigo pegar. Que é referente às caixas. Eu espero, né? Porque acho que lá nessa parte secreta deve ter... Eu acho que não tem caixa. Espero que eu esteja certo. Eu acho que não tem caixas lá. Ai, não morri! Deu um troféu ainda. As mortes aqui dão troféus. Então morram. Mas não toda hora, né? Ou de todas as formas possíveis. Para eu poder ganhar esses troféus. Ufa, deu. Normalmente eu erro aqui. Pronto, sai. Ai, não! De novo! Ah, eu tenho que esperar andar um pouquinho. Para ele aparecer. Para depois... Para ele escurir que está. Deixa eu ver se eu consigo ativar a TNT aqui. Desconei as caixas de baixo só. Não! Eu destruí tudo! Eu não fui atingido por pouco ali. Ufa! Recuperei! Agora eu não vou ser pego não. Também vou até fugir dele. Pronto, ó. Se danar! Gá! Tepalhação! Muita! Isso, agora eu vou usar o bônus aqui. Não, essa fase aqui não tem parte secreta, além daquela. Eu tô pensando já na outra fase que tem uma plataforma de caveira como parte secreta. Nossa, câmera ficou louca. Não tô esquecendo daquela caixa do alto. Vou pegar essa vida aqui. Posso esquecer de voltar pra acionar as TNTs, né? Ou uma TNT, né? As duas não dá pra acionar. Isso, prontinho. 55 vidas. 50 e quantos? 56. Ah não, mano. De novo. Ah, agora derrubei. Mas não vai me acertar agora. Aproveitar pra pegar umas frutas com ele aqui também. Pronto, já deu tudo que tinha aqui. As cinco caixas que faltam são nitros. Oh, que droga. Mandou. Pronto, isso aí. A outra já não vai dar pra pegar ainda por causa da parte secreta que eu preciso da joia azul, que eu ainda não peguei. Aliás, acho que eu já deveria ter ido até a fase 20. Acho que é a fase 20 nesse Warp que tem a joia azul. Vou até dar uma olhada agora. Mas acho que é. Acho que é uma outra dessa aqui, inclusive. Se não me engano, é a Tombwader. Isso aí. Vamos lá. Acho que é a 20, ó. É, ó. A 20 tem a joia azul nela. Eu podia ter ido nela logo, né? Aí, ó. Essa é a fase que tem a Death Road, né? Que é a parte da plataforma de caveira. Eu não posso morrer antes de chegar a ela. E essa fase aqui é fácil morrer. Quem lembra da fase? Essa aqui é a fase em que a água fica subindo e descendo. Aliás, eu lembro que essa fase aqui foi uma que o pessoal reclamou um pouco. Na época que eles mostraram como estava ficando em relação à água. O efeito da água aqui. Não ficou... Não melhorou muito em relação ao que eles mostraram, né? Mas... Assim, a... Voltou um pouquinho mais de detalhe aqui. Morri já. Já era. Ela ficou esquisita. Ela morreu toda doida ali. Deixa eu voltar pro Warproom, que agora já não resolve mais nada. Ela morreu esquisita ali. Ela ficou toda... Fininha, sei lá, o que ficou. Ah, esse loading que é demorado, né? Foi até rápido dessa vez. Vamos de novo lá. Vamos lá. Agora eu não posso morrer. Tem uma caixa ainda aqui. Isso... Não fiquei com 55 vidas por muito tempo, não. É que ela não pulou na TNT, né? Era pra pular nas duas logo, né? Mas pulou só em uma. E quando foi pular na outra, já... A água já tava subindo. Aí não deu tempo de sair dela, né? Ali do lado tem a marca onde... Até onde a água vai. Mas ela não chega até o topo, ó. Engraçado. Eles mostram ele indicando até o topo, mas ela não... Não chega até lá. Vamos ao bônus. Lembrando que no bônus, a morte que eu de repente tenha no bônus, não conta pra morte da fase. Tá? Vamos lá. Isso. Que maluca. Ao invés dela cair na segunda caixa, ela caiu no... Na parte de ferro e não conseguiu voltar pra caixa de madeira. Não se acerta aí. Agora tem que usar derrapada. Pulo duplo derrapada pra sonar essa TNT. Pronto. Isso aí. Cinquenta e sete vidas. Deve ir pra cinquenta e oito. Isso. Cinquenta e oito vidas. Vou finalmente um A4. Eu acho que essas surdas deveriam ser contadas de uma vez, não cair no chão pra depois ter que pegar. Porque acaba demorando um pouquinho mais, né? Ela não pega algum assim que ela sai da caixa, né? Só tem que esperar cair no chão pra poder pegar. Tem uma caixa aqui em cima de vida. Ah, aqui a vida contou de uma vez. Isso. Aí ó, como eu falei ó, eu perdi lá no bônus, mas a plataforma de caveira continuou aí, ó. Foi até bom ter acontecido aquela derrota lá no bônus pra mostrar. Ufa! Pronto, sai. Ah, não adiantou de ter aberto agora essa porta. Esperar a água descer. Quando ela descer, aí eu tenho que correr, né? Tem que andar até lá. Mas já corro com a porta aberta. Tem um abismo ainda aqui. Agora parte cheia de buraco aqui. Demorou pra fechar-se aí, ó. Parece que deu modo de propósito. Pelo menos depois que entra uma vez, a plataforma continua. Metade das caixas, ó. 44 de 88. Nossa, que idiota. Apertei o botão X pra pular, não pulou. O X não é pra pular, né? O X é pra fazer qualquer coisa menos pular. Eventar, uma função que não é pra pular. Vamos lá, desce logo, saco. Ufa! Perei. Mas tem mais uma vida pra me devolver, né? Ah! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! Sobe aí, ô! Oxe! Não vai ficar lá no chão. Palhaçona! Bom, aqui é o mesmo esquema lá de uma outra fase. Lá, peguei a joia. Eu quero pegar todas as caixas da fase. Então, eu vou lá, hein? Me mato! Aí, eu volto do checkpoint, mas já com a joia. Então, agora eu não preciso mais voltar pra lá. E nem me preocupar com a joia, né? Abre! É o cristal. É o cristal. Apesar de parecer, não parecer, né? Porque eu tô com menos da metade das caixas, ou pouquinho mais da metade. Mas é que tem os nitros ainda, né? Então, no final vai ter, provavelmente, aquela caixa de exclamação lá, verde, pra destruir os nitros. Ah, agora eu tenho que esperar descer. Opa, passei por ele. Que bom. Isso aí... Tá terminando. Agora sim, essa é a última... Vamos dizer que é praticamente uma das últimas retas. Ai, não. Continua girando aí, ainda. Eu girei só pra destruir a caixa. Não pra destruir o... A TNT. Ah, palhacinha. Não, sobe aí, ô. Que coisa. Mania de... Errar as beiradas. Aqui, acaba sendo uma maldade pra quem gosta de pegar todas as joias, ou joias, ó. Frutas vumpas. Eu não gosto de deixar nenhuma no caminho. Porque eu não parei ali pra pegar as outras. Não tinha como parar, né? Dá pra voltar, mas pra quê? Então faltam 12 vumpas pra ganhar mais uma vida. Não precisa arriscar tanto assim, não. Nossa! Mega explosão. Isso! Fase completa. Agora eu posso voltar aquela fase dela, 16, pra completar. Pra pegar a parte da joia verde lá. Plataforma de joia verde. Ah, eu vou aproveitar e vou a ela logo. Porque eu sei que depois eu vou acabar esquecendo. Do jeito que eu sou. Esqueci. Tanto que eu esqueci de ir a essa fase logo, né? Pronto, vamos lá na 16. Não vou deixar a cor dançar tudo, não. Vamos logo lá na 16. Vou pegar logo aquela joia. Então, Crash Bandicoot, nós nos encontramos novamente. Uka Uka, e o Dr. Cortex want me to teach you a lesson. Bem, eu fiz algumas invocations para as minhas mecânicas desde o nosso último encontro. Então, back on! Ou be deleted! Finalmente a Indian apareceu, né? Ele apareceu pouco mesmo no Crash 3 original, assim, pra falar, né? Acho que ele aparece só uma vez, ou duas, no máximo. E ele fala na fase dele mesmo. Vou fazer um corte aqui no vídeo pra chegar logo até a parte que eu preciso mostrar. Pronto, acho que eu cheguei na parte lá, onde tem a plataforma do joia azul. Só destruir essas caixas, espero não morrer antes de chegar a plataforma também, né? Eu vim aqui meio que correndo pra cá. Olha, quase que ela cai ainda. Como não preciso mais destruir todas as caixas, então eu meio que passei direto até chegar aqui. Bom, aqui eu falei que não precisava de... Ah, mais um troféu, ó. Não precisava de... não me preocupar por causa de caixa, porque aqui as caixas, elas, na verdade, são de... daquelas de ferro que representam os checkpoints. Ih, agora aqui. Ui! Nossa! Bem... Nem sem chance ele. Isso, marquei mais um checkpoint. Ah! Deslizou no ar, também no ar, né? Ela desliza no ar. Isso. Acabando. Vai! Isso. Pronto. Última joia dessa fase coletada. Agora sim, posso pra fase 17, 18 e depois 19. Bom, cortei a animação dela, porque eu já mostrei antes. Ah, aqui é uma fase dela. De avião. Aliás, eu tava meio que preocupado com a fase de avião, quando anunciaram o remaster do jogo. e... Mas não, ela me surpreendeu e positivamente. Vocês vão perceber aí. É... Primeiro, pra começar, a gente tem aí o... A mira, agora ela tem aquele círculo ali no meio. Bem mais... É bem mais fácil de descobrir se... a gente usou ou não as... ou destruiu ou não o inimigo, as caixas. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou pausar o jogo aqui. O menu de opções. E eu tô tendo dificuldade com o controle normal. Vou inverter tudo. Eu prefiro inverter os comandos. Eu não gosto de jogar com ele do jeito... normal, assim, de puxar pra cima e vai pra cima. Eu me acostumei a fazer o contrário. Opa, reperei life. O X continua sendo pra... esse rodopio. Mas meio que não resolve muito. Eu tenho a impressão que esse rodopio é que eu nunca fiz isso, né? Mas esse rodopio eu acho que ele... É... Acaba atacando os inimigos também. Quando os inimigos vêm pra cima por acidente chegam em cima da gente. A gente consegue girar e de repente até... destruir. Não posso esquecer das caixas. Esse é o último dirigível. E aquela ali foi a última... Não. Não foi. Agora foram 10 só. Da última só. Pronto. Isso aí. Agora é só ganhar a joia, né? Ganhei. Prontinho. Encamei o cristal. Fase curta, né? Depois de ter jogado duas fases longas. Eu acho que essas... Aquelas duas eram as mais longas mesmo. Essas três que estão faltando S mais duas aí não são tão demoradas não. A próxima acho que é aquela até o No Tales, se não me engano. A 18. Que é outra fase também da Coco. exclusiva dela. Que é do Jetskik. Pronto. Agora vamos a fase 18. até o No Tales, como eu falei. Perdido? Siga a seta amarela no topo da tela. Aquela setinha que tem no topo que aparece de vez em quando. Apareceu também na fase de... do avião agora. Bom, essa fase aqui o problema dela só é aprender os comandos como eu tinha falado lá no primeiro episódio do Crash 3. E outro problema também que a gente vai enfrentar muito vai ser... já era difícil, né? Vai ficar mais ainda nas relíquias, né? Vai, bora! Fica ali em cima de plantão esperando que a Coco encoste na caixa, né? Quase! Não bateu no checkpoint. Agora sim. Bom, não esquecendo que tem... eu já falando lá na frente, mas... lá na frente tem caixas naquela ilha ali. Em volta da ilha. Onde esses barcos estão lindos, ó. Parece que essa ilha ficou um pouco menor do que a que era no próprio Crash 3 mesmo. Original. Pronto. Passa aí. Essa parte ia diminuir um pouquinho também. Era mais aberta. Ah, uma coisa que continua aqui a gente vai ver mais pra frente. É uma coisa que a Nori Dog tinha escondido. Eles mantiveram. Mas eu vou mostrar. Não vou falar antes, não. que é nessa parte aqui onde está aquele navio ali. Atrás dele tem uma passagem meio que escondida pra umas vidas. Dá até pra saber onde é, ó. Acho que está faltando até uma baia aqui, ó. Tem três vidas. Olha, todas tem uma mesma distância uma da outra, né. Só aqui fica uma passagem maior, ó. Então aqui ela consegue passar. Vamos lá, agora passar em volta do navio pra pegar essas caixas. Tem que voltar pra essas rampas agora aqui. tem que fazer uma curva meio aberta aqui pra pra ela acertar. E aqui eu vou puxar pra cima o direcional pra que ela possa afundar na água. Então puxando pra cima na hora que ela pula ela dá uma ela mergulha no tal. Faz um mergulho ali um movimento de mergulho com um jet skin. 13 caixa. Tá. 10, né. Isso aí. Estamos chegando no finalzinho da fase já. Au. Sai daí! Tem que sair daqui porque ela tá bomba. Tá. Dá pra passar por fora aqui. Ai não! Que coisa! Não, não. Sai daí! Pode ser comida pelo tubarão, não. Fiquei retinho aqui. Não! Pronto! É o fim da fase. Tô com cuidado pra não bater aqui. Isso aí. Terminamos. Eles colocaram também o vortex um pouquinho mais distante da da joia, né. Pra dar tempo da pessoa pegar a joia e entrar no vortex. Era bem mais junto no PS1. Agora falta só uma fase nesse warp e depois tem que enfrentar o chefe, né. Ah! Acho que é por causa do número de joias que eu peguei. Vamos à fase 19. Ah! A primeira fase do futuro. Aliás, essa fase é uma que não vai dar pra completar ainda. Ali, ó. salas de bônus geralmente tem dicas em quais poderes usar ou habilidades no caso. Essas são aquelas placas que aparecem na parede do cenário do bônus. Então, é desse que eles estão falando. Essa daqui é uma das mais difíceis pra pegar relíquia. Mas não é a mais difícil do jogo. eu acho que é a mais difícil aqui. Legal. A mais difícil aqui é da moto que eu joguei já. É a fase 8. Até decorei o número porque é aquela fase road crash. Road crash não. Hog ride. Hog ride. E tem a road crash que o pessoal acha que é bem difícil. Achei difícil também. Mas não mais do que a hog ride. isso. Aqui eu não preciso nem me estressar com essas caixas. Não vai dar pra destruir tudo. Ainda. Só passar a mesma fase. Só ir atrás de vidas e cristais. Nem vou entrar no bônus aqui. Só vou entrar no bônus quando eu tiver que jogar novamente a fase. Ó. Lembra de usar a super barrigada aqui. Pronto. Primeira parte cerrada aqui. Na segunda como eu falei eu tô meio que correndo nessa fase aqui. Eu não tô não vou pegar tudo porque não vai dar ainda. Eu vou precisar de uma passagem que vem de outra área aqui do jogo. Vou tentar acumular um pouco mais de vidas. Tô com 64 ali. opa. E um dos troféus consiste em ganhar 99 vidas. Vê que lá no Crash 2 eu fui conseguir as 99 vidas nos últimos instantes da jogada do jogada dele. Ai. Foi mostrar os espinhos bem naquela hora. Tanta hora pra mostrar espinhos. Quase morre. Tô querendo acumular vidas e já é morrendo. vamo lá. Apesar que eu tô destruindo as caixas todas aqui. Bom, o bônus tá por aqui. só que eu não vou nele não. Uh, quase. Pronto, cristal. essa parte aqui é bem chata. Tem que ficar parado aqui e girar na hora certa. nossa. Nossa. Eu girei na hora certa mas não acertou não. Fiquei girar novamente. Isso. Ganhei uma vida só. Aqui ó. Mesmo que eu fosse destruir, ó. São 133 caixas mas aqui é muita caixa. Pronto, agora vamos enfrentar lá o Ending, né? Bom, esse chefe aqui vai falar nos outros vídeos eu falei que o chefe só dava pra ser jogado com Crash, né? Mas esse aqui é o chefe que a Coco enfrenta. Então, você quer ir com suas ruas? quando isso está terminado nós vamos ver quem é obsoleto. é o primeiro chefe que a Coco empreta, né? Acho que é o único também. Então lá, tem que apertar o R2 pra atirar mas eu tô apertando também o R1 o 1 também funciona se quiser apertar o R1 ao invés o R2 lembrando que tem que atingir os pontos fracos do robô já tava acertando a barriga agora, né? Acertar onde aparecer, né? Onde for possível acertar já tá certo destruir o R2 ah não destruir um isso aí destruir o outro agora solta destruir as metralhadoras passar por cima na outra vez eu fui passar por baixo e não deu normalmente eu passava por baixo lá no Playstation 1 isso pronto primeira fase encerrada olha lá o Pura até o Pura vai enfrentar também o End opa destruir isso aqui essas laterais aqui são ruins também acho que é o pior são essas do lado aqui pra destruir ficar bem no cantinho vai abrir aí pronto isso aí agora só falta um ah um dos foguetes isso falta só um ah não falou nada não falou not again não falou mais um troféu podia ter falado né not again o Jim Godile não falou depois que foi derrotado que pena bom agora a gente tem quatro salas completas né É engraçado como a história se repetiu. Mais de novo, a ferramenta falha para te derrotar. O que? Por isso, devemos destruir você. Oh, minha cabeça achosa. Não estou me sentindo hoje em dia. Então, o fim está na frente. Pegue mais cinco cristal e novamente você terá meu plano. Ou você? Na verdade é assim. Eu ia até explorar, mas como eu perdi muitas vezes no episódio retrasado. Então eu resolvi deixar mais para o final. Então eu vou jogar normalmente os próximos Warps. Vai ter só o quinto Warp 1 no próximo vídeo. E depois eu provavelmente vou atrás dessas joias que faltaram. Referentes a essas plataformas que eu preciso ainda. Ou já ativei. Porque eu peguei a joia daquela cor. Ou ir atrás das outras joias indo pegar relíquias e tudo mais. Eu vou ficando então por aqui nesse episódio. Eu encontro vocês então no próximo. Até mais. Tchau. Fui.